Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em frente a Lagoa da Pampulha, com um sol delicioso. Hoje deve ter feito o que? 34 graus? 34 graus eu nem passei protetor solar, que é pra absorver vitamina D. Já circulei pra Casa Cor por aqui e por ali. A gente começou o programa com um pouquinho de atraso, mas já recuperou, era tudo proposital pra mostrar o final por do sol aqui. Viu? Tocou. O ponto forte, que esse espaço foi feito toda uma reflexão sobre a Pampulha, essa preciosidade que é esse ambiente. É uma reflexão, todo o conceito foi desenvolvido em prol da Pampulha, desse complexo arquitetônico maravilhoso que nós temos. E começando essa reflexão pelos aquários vazios, que nós temos essa água toda à frente e, no entanto, a gente não pode desfrutar pela poluição. Então, é um pensamento do que a gente pode ganhar com essa despoluição, que é o grande foco de tudo isso aqui, seria limpar. A gente teria vários esportes aquáticos, vários tipos de diversões importantíssimas pra cidade, pra felicidade do Belo Horizonte. Olha só, a Denise... As faixas brancas... E aí, Denise, Denise, Denise é muito rápida, a Denise já quer mostrar... É um entusiasmo com a Varanda. A Denise já quer mostrar tudo. Calma, Denise, vamos com calma, vamos com calma, a gente vai falar um pouco mais sobre a Lagoa da Pampulha e sobre esse conceito que é muito interessante. Bom, não sei se o Rodrigo consegue mostrar, consegue mostrar a Lagoa, vocês estão vendo a Lagoa? Aqui tem o complexo da Pampulha, que é o berço da arquitetura moderna, através da genialidade do Niemeyer. Ele foi onde tudo começou da arquitetura moderna com o Niemeyer, antes de Brasília já foi criado a Pampulha. Um complexo. Tem cinco prédios do Niemeyer, tem os jardins do Bule Marx também e tem a Lagoa, que é maravilhosa. Bom, esse ano, esse complexo concorre, é candidato a ser um patrimônio mundial da Unesco, cultural da Unesco. E essa matéria, essa reportagem, você pode ver no anuário de Casa Cor, Minas Gerais, que você pode comprar aqui em Casa Cor por R$ 25,00. Ou você pode ganhar, você pode ganhar no TV Casa Cor ao vivo, parecendo aquelas pessoas que fazem propaganda. Mas é que o anuário está bem bacana e tem aqui essa reportagem sobre o complexo da Pampulha. Tem importância disso para o país, né? Todo o país é muito importante esse complexo arquiteturno. Para ganhar este anuário, você tem que dizer quantas pedras tem lá no Parklet. Abre aqui na página do Parklet. A Fernanda estimou quantas pedras tem no Parklet e os nossos internautas podem enviar. Olha aqui, quem chegou mais perto, por enquanto, foi a Grazi, com 12.378 pedras. Tem um pouco mais do que isso, mas todo mundo participando. O Ed, o Ari, Badim, 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 não lembro do Badim. A Andréia, o Marcos, a Pâmela, Pâmela acho que é de Pernambuco, né? A Andréia, muito bem, continue participando. Tem perguntas sobre essa área aqui, que é a varanda, varanda bar? Pode mandar agora, que eu estou com a Denise. A Denise, que ela é rapidinha, ela já quer me contar aqui das faixas. Falamos um pouco, então, dos aquários vazios, que tem a ver com esse conceito. Dessa água, a lagoa é poluída. Foi a primeira pergunta que a gente fez quando chegou a BH. Porque, nossa, tá... Todo mundo encantado e fica triste quando sente que não é. O Ricardo, que está ali atrás, transmitindo o programa, ele falou, dá para dar um tibum nessa água? Não, não dá para dar um tibum. Ó, aqui está o Parklet que a gente mostrou hoje, no comecinho do programa. Quantas pedras você acha que a Fernanda estimou que tem neste Parklet? Valendo este anuário. Muito bem, continuamos com o varanda bar, Fê? Continuamos com o varanda bar. Bom, falamos disso aí, você ia falando das faixas brancas. Essas faixas são uma referência ao esqui aquático que existia aqui em 70. Não dá para a gente acreditar, porque isso não é usado para esse tipo de coisa. E nos anos 70? Nos anos 70 existia o esqui aquático, aquelas faixas brancas. Eu vi isso, eu não acreditava, gente, acontecia isso aqui. Então, essas faixas todas, cortando o ambiente, tem a ver. Nesse piso aqui, que é da Miak, é um micro-sin da Miak, que os representantes são a terra tibre. Então, ele pode ser pintado do jeito que você pode provocar. A arte que você quiser, você pode imprimir nele. Mas o que a Miak oferece é a tinta. Isso aqui é um cimento. Olha, mostra o piso, Rô. Isso aqui é o que eles oferecem, a tinta que você pinta o que você quiser. É, e a arte também, eles desenvolveram a arte do coisa. O propósito aqui, além de ter um espaço para aproveitar a vista, era ter um apoio também para o bar. É, um apoio ao bar, ao bar e restaurante. E aí, foi criada essa mesa comunitária em X, que está dando um bom resultado, que as pessoas interagem, ficam sentadas sem... Eu gosto muito dessa coisa da mesa comunitária. É, porque aqui as pessoas ficam, sentam. A gente tem visto mesas comunitárias, a gente viu também em Casa Cor São Paulo, uma mesa comunitária no bar, no Barê, que a gente tem lá do Jansen. Uma integração e uma harmonia, é muito bom. O movimento está bom na mesa, das pessoas ficarem aproveitando. Você não necessariamente precisa sentar ao lado de quem você já conhece. Você pode compartilhar os espaços com pessoas que você nunca viu. Você começa a conversar, você está nessa ponta, na outra a gente começa a conversar. Tem acontecido isso muito. Isso é um Facebook de vida real, não é? Um Facebook virtual. Ao vivo e a cores, né? Então, a gente tem essa mesa aqui em cruz. Ela é um... são toras de madeira? É uma madeira bruta, maciça, de angelim pedra. Então, ela está com sol, com chuva e ela está funcionando muito bem. Foi feita para esse ambiente. E é bacana esse esquema que você montou aqui. E isso segura, com que ela não empenhe, está segurando a madeira, entendeu? Esse abraço que deu com a serralheria. E daí, segura para a madeira não empenar. Bom, aí cadeiras variadas, os ombrelones. Os ombrelones para dar esse sol forte, né? Para dar uma... E aí, a gente... Nós temos ali também, para a contemplação da Pampulha, que eu, desde o começo, estou falando que é um espaço de contemplação disso tudo, né? Tem bancos ali, não sei se ele chega lá. Deixa eu ver, onde é que estão esses bancos? Deixa eu ver, Rô, se a gente consegue mostrar os bancos. Ah, aqui embaixo, olha! Surpresa! Que lugar legal! Consegue chegar? Surpresa! Uma escultura de um observador... Espera aí, de quem? De quem é? Do Fred Pena. A escultura. A escultura do Fred Pena. Vem aqui comigo. Eu sei que vou complicar a vida do Rodrigo, porque... Estou complicando muito a sua vida, Rô? Não? Ah, e vamos continuar aqui, então, um pouquinho? Ó, adorei essa escultura. Senta aqui, ó. Aqui um espaço para ficar do lado da escultura. Eu, você e a escultura. Ó, então isso aqui é um espaço para contemplar a lagoa que está ali. E esses, é de observação mesmo, de toda essa ambiência deliciosa que a gente tem aqui. Isso aqui você construiu? Isso aqui como é que era antes? Foi tudo construído. Eu fiz questão que o ambiente chegasse aqui, porque para ter essa, a intenção é essa, é de ficar contemplando mesmo. Mas aqui antes tinha uma escada que levava lá embaixo ou não tinha nada? Era como ali, um talude. Olha como é que era antes, ó. Exatamente para isso. Antes era o talude, porque isso daqui era a entrada da casa original, mas, quer dizer, a entrada mesmo das pessoas era por lá, onde acontece a entrada de casa cor. Mas isso tudo aqui era como está ali, consegue ver? E aí ela avançou para chegar mais pertinho. Isso também, todo o desenho disso, esse desenho da varanda, ela tem uma inclinação, e esse avanço, ele também tem uma inclinação assim. Então dá uma ideia de veleiro, entendeu? Por isso que eu não cobri, não teve uma cobertura. Uma ideia de como se fosse um grande barco. Ah, o que você... Tivesse querendo adentrar a pampulha. Entendi. O que tem a ver com esse ambiente. O que você está dizendo que é inclinado é aquela parte lá no fundo onde a gente tem os aquários de vidro. Ela é inclinadinha. É atrás dela que o Ricardo está escondido hoje. Então, ali tem uma inclinação e do lado de cá a gente tem mais uma inclinação levando diretamente para a lagoa. Como se você estivesse avançando, ela fosse entrar, um barco estivesse entrando com vontade de adentrar essa água e aproveitar tudo. Imagina veleiros, tudo andando por isso aqui. Um stand-up, remos, tanto de coisa que a gente poderia ter com essa água limpa. E tem feito um esforço e tudo para que isso aconteça. Tem projetos? Tem que empenhar mais. Acho que a população tem que ser uma coisa de todo mundo, de empenhar mesmo para que isso fique limpo. Mas existe projeto de despoluição da pampulha? Existe projeto que tem sido feito, mas não alcançou. Porque isso vem de contagem, vem das outras cidades, a poluição cai aqui. Muita coisa da pampulha já foi resolvida em questão de esgoto, mas vem muita coisa de fora. E isso precisa de acontecer. Tá, então bom, esse varanda bar aqui com essa pensata sobre a poluição da lagoa que é fabulosa, que é linda. E que tem, depois a gente vai mostrar em outros programas, a gente vai mostrar para vocês o complexo ali que concorre ao patrimônio mundial, patrimônio cultural. Isso. Isso aqui é cenográfico, esse vinho? Vinha de verdade. Vinha de verdade, mas não sei não, ele ficou no sol. Tudo o sol. É. Isso aqui ilumina à noite, todas as caixas, elas iluminam, é uma pena, que de um dia não dá para ver. Ela tem uma luz e ela fica toda iluminada. Ela é toda retroiluminada, né? É uma caixa de mármore, prime raja, e que tem uma espessura pequena, dá uma transparência muito boa. Sim. E fica tudo iluminado por elas. A gente teve ontem, depois a gente vai mostrar também algumas entrevistas que a gente fez durante o coquetel da criativa aqui à noite. Acho que tem algumas imagens que mostram um pouco de como é que fica isso aqui iluminado à noite. Bom, o teu espaço funcional tem um desafio sempre quando você faz um espaço funcional, né? Que é, enfim, as pessoas vão usar mesmo, você observa como elas estão usando. É. Será que vai usar, né? E está acontecendo de ser usado. Teve algumas adequações de iluminação, aumenta a iluminação, porque é tudo muito preto, né? Então foi acontecendo e está muito gostoso de ficar aqui. Muito bacana. A gente tem, deixa eu ver aqui, se tem algum outro recado. Não, mais nenhum recado. Você já tinha feito casa cor antes? Já. Em 2006, 2008, 2011. E o que você achou dessa experiência comparado com as experiências anteriores? Eu não sei se é um caso de amor com a Pampulha. Eu estou muito feliz de ter feito esse ano. Acho que o espaço foi maravilhoso. Quando eu cheguei aqui e vi onde que era, eu não tive dúvida que eu ia fazer. E eu não queria fazer lá atrás, eu queria fazer aqui por isso, por essa vista. Entendeu? Então foi feito assim com muita... De coração mesmo, para que ficasse bom. Eu acho que a proposta é muito boa, muito leve. Essa frente da casa está assim, quase que um altar para tudo isso. Você é de BH mesmo? Sou de Belo Horizonte. Sou de Minas. Ah, não. Ah, está vendo? Dizem que ninguém é de BH, não. De que cidade você é? Eu sou de Monte Carmelo. Monte Carmelo? Monte Carmelo. Triângulo Mineiro. Quando você veio para BH, você reparava nessa casa aqui antes? Já tinha reparado nela? Não. Nunca tinha. Não tinha, não tinha. Porque são muitas casas. E hoje eu vejo a altura dessa casa, como que dá um... Eu tenho amigos que moram na Pampulha há anos, eles falam que é o melhor visual que existe por causa da altura dela, da lagoa. É a melhor vista da lagoa que tem, é essa casa, essa esquina. Interessante, né? Lembrando para vocês terem ideia de como a lagoa é imensa, se você correr, der a volta completa, em toda 18 quilômetros. 18 quilômetros. Amanhã eu e a Fernanda vamos correr em volta da lagoa, 18 quilômetros, né Fernanda? É, a Fernanda hoje correu 2 quilômetros e tive que resgatá-la. Fiz respiração boca a boca na Fernanda. Corremos no Parque Municipal. Ah, é uma delícia. Amanhã correremos aqui os 18 quilômetros da lagoa da Pampulha. Muito bacana. Muito obrigado por ter apresentado o espaço. A gente já está no finalzinho do programa. Alguém acertou quantas pedras você... Ninguém acertou. Eu vou pedir para o Rodrigo mostrar a árvore que está lá atrás. Aquela árvore ali. Está vendo aquela árvore? Aquela árvore, ela ganhou... Atrás lá? Não, se você abaixar um pouquinho você vai ver. Ah! Aquela árvore ali ganhou um espaço para ela, o Jardim da Árvore. A gente fez a entrevista com o Juliano e o Marcelo. Eles estavam assistindo hoje. Muito obrigado por assistir, Juliano e Marcelo. Mas a gente só vai passar... Amanhã ontem foi o dia da árvore. Amanhã a gente passa a entrevista que a gente fez com o Juliano e o Marcelo ali no Jardim da Árvore. Oi? Espera aí, que a Fernanda... Ah, sim. E a gente encerra o programa de hoje. Não. A gente encerra depois a entrevista que vocês vão ver. Porque vão ver agora. Porque assim vocês ainda têm tempo de tentar imaginar quantas pedras a Fernanda estimou que tem no Parque Lette de Casa Cor Minas Gerais. E assim a gente manda para você que acertar um anuário de Casa Cor Minas Gerais. Lembrando que nós temos um canal no YouTube super novo, que é o canal oficial, Casa Cor Oficial. É super novinho. Por favor, assine o nosso canal. Todos os vídeos sobem lá em alta resolução. Hoje o vídeo pipocou. Hoje o vídeo teve problema. No canal oficial de Casa Cor, ele sobe limpo, redondo. Não tem problema nenhum. Esse vídeo também sobe no canal do casa.com.br, que é o site de decoração da editora Abril. A gente tem o nosso canal no Facebook, Casa Cor Oficial. O nosso Instagram, feito pelo Pedro Ariel Santana, nosso diretor de relacionamento e conteúdo. Com mais de 220 mil seguidores. Então, o Instagram é bacana de nos seguir e viajar conosco pelas imagens de Casa Cor ao longo do Brasil. Nós também temos Snapchat. Tenho postado coisas de Minas Gerais no Snapchat. Rede nova. Rede que foi criada para as pessoas colocarem fotos nuas. Ó! Temos Snapchat também. E temos o nosso grupo no WhatsApp. O nosso grupo que está quase chegando a 100 pessoas. Um grupo intenso. As pessoas se falam, mandam fotos das suas casas, comentam os ambientes aqui de Casa Cor. É esse número que está aqui embaixo. Para interagir com a gente, pode mandar um recado aqui para o nosso número de WhatsApp. Para interagir com a gente, pode mandar um recado aqui para o nosso número de WhatsApp.